o dói e aí e aí o olho uma capivara mano uma baita ali no meio do boto ali galera tá bom se nós pegar uns 30 desse dá para almoçar para você que não me conhece eu sou Vinícius Kaiser e hoje a gente tá aqui no Morro dos Conventos aí o Spider tá o Joseph meu filho e a gente vai andar de mini lanche aí o barquinho tá preparado nós vamos fazer muita coisa hoje a gente vai pescar vamos ver se no próximo vídeo a gente vai fazer um churrasquinho mas algo diferenciado hoje né Spider é isso aí fazer um churrasco hoje na terra né é vamos achar um lugar meio louco aí um bagulho que é mais diferente eезgundo e sim E aí E aí e aí e aí e aí e aí Na volta lá Caiu? Caiu Gabriel O Gabriel ta bravo, ele queria ta piloteiro Na volta o piloto Caiu? 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 Trouxe o drone ou não? Trouxe o drone, trouxe, trouxe Já vamos gravar Ah esqueceu o celular Vamos gravar uma viagem Entendeu o trator logo? Sim Tchau 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 E aí, Gio, tá massa? Galera, a gente tá chegando numa ponte ali, uma ponte muito louca lá na frente, que aparece aí, a gente tá chegando e vamos passar por baixo, o bagulho é doido aqui, olha lá o carro passando, e abaixa aí, Gio, cara, olha só E aí, Gio, 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 Gio Aí a gente engarra aí o pessoal com a esquerda Olha lá a ponte abandonada, olha lá Olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra Olha a cobra Oh, isso é doido, olha lá Ui, tu viu? Ui, cara, tu viu? Olha lá Oh, o bagulho aqui é doido, hein? Tem, em cima da água, tu viu? Olha lá, aquela ponte ali é mais louca É, galera, aqui é uma ponte abandonada, ó Cuidado Olha a cobra Olha a cobra Olha a cobra O bagulho é doido? Olha a cobra O bagulho é doido? Tá abandonada? É É Olha que ela tava bem abandonada, eu acho que ninguém ficou Olha, nós ia fazer o... o churrasco por aqui, né? Porque eu acho que não vamos não Segura aqui, Gio Vou cá? É Não dói Olha, depois que nós vir mais cobra ali, hein? Pois é Não, vamos fazer aqui o churrasco É, nós estamos legal Porra, a cobra é tudo que ela quis vir pra cima de nós Ui, tu é doido ali E se tiver mais? Ui, ali Tu viu, Gabriel, a cobrinha? Já baixa, Gio Ih, doido, é doido Ih Vamos lá Ali é uma... uma ponte desativada Eu creio que tinha a passagem antes daquela ponte que nós passemos lá na frente Antes a passagem era por aqui e hoje ela não tá mais em funcionamento, né? Olha, eu creio que aquela ponte lá que tava desativada lá atrás era essa aqui, ó Hoje foi ativada essa ponte aqui, vamos ver Sim Tchau, 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 tchau... Galera, dá uma olhada nessa vista do Morro dos Pometes, essa nossa cidade é linda demais. Vamos ver, se nós vamos almoçar peixe, é o carne. Olha aí, Gabriel, pegou uma armadinha. Aí, Gabriel, pegou um peixinho, puxei pra pertinho, tirei pra nariz. Sai, viu? Sai, viu? Sai! Vou comer peixe! Tá bom, se nós pegarmos uns 30 desses, dá pra almoçar. Dá pra arrumar? Eu acho que ele é bom, rapaz. Aí, Gabriel, arrumadão. Eu sou pescador. Galera, só tem um porém que a gente tá andando, né? E tá bem fo... Olha ali uma capivara, mano! Uma baita! Ali, no meio do boto! Ali, galera! É verdade! Não, não vai lançar nós! O que que tem? Olha o tamanho, cara! É, esse aqui também! Deixa, deixa! É o bichinho, ele tá na natureza, ele não vai tocar nós! Deixa não! Olha o tamanho da capivara, galera! Não sei se aparece ali no vídeo! Ela tá na casa dela, filho! Nós que estamos aqui! Galera, eu espero que dê pra enxergar aí! Mas é uma baita, mano! Pô, é uma grandona, hein? Pô! Ali atrás do Gabriel ali! Ô, Gabriel, bota aí pra mim! Mostra lá! A galerinha! Ali, ó! Olha o tamanho do bicho! Olha ali que bonita! E aí, sei lá! Tem como pegar pra nós! Ah, tá! É um cachorro! É um cachorrão, né? Agora eu peço! Olha a terra, mano! Olha ali, mano! Que bonita, cara! Ai, cuidado! Por isso que eu digo, ó! Isso é natureza! Cara, e é isso daí! A gente não veio aqui pra maltratar os bichinhos! A gente veio aqui pra fazer o nosso vídeo, né? Fazer a gravação aí! Vescando, brincando! Depois a gente vai ver se faz uma carne também! Ou vamos ver se... Pula um peixe! Lá! O Jô tá empolgado, tá? Eu tô falando sério! Ele pulou de lado assim, ó! É isso, pula! E que massa, cara! Não sai! Não sai! E esse é o habitat dos animais aí, ó! Eu vou tentar ajudar! A gente vê que eles estão tão acostumados com o pessoal aí, ó! Que eles nem saíram, né? E não é nosso intuito machucar eles também! Que legal! Bem contente! Muito! Galera, o marzão ali! A gente tá aqui na primeira barra que eles abriram quando... Tava pra dar enchente aqui na cidade, né? Então aqui já é mais movimentadinho! Lá é o marzão lá, ó! Então nós vamos ficar tipo numa ilha aqui, ó! Porque depois dessa ilha aqui... É só do lado! É rio! E no outro lado é encontro com o mar! Então nós vamos parar ali do outro lado ali, né? Nós vamos achar uma árvore, alguma coisa embaixo... E vamos meter uma carnona ali! Agora é que o tempo tá feita! Tem um lugar de chover! Tem uns bichos lá! Lá estão! Mas... Galera, esse é o videozão de hoje! A gente vai ficando por aqui! Não se esquece de se inscrever no canal! Dá aquele joinha! Fortalece a gente aí! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!